Oi gente, eu tô entrando aqui rapidinho pra vocês, rapidinho, vou fazer um vídeo aqui bem curto pra vocês, pra dizer pra vocês que eu vou postar uma sequência de vídeos nessa semana, explicando pra vocês porque é que eu excluí o vídeo da reina, da minha reina, da minha primeira reina quem assistiu, quem acompanhou sabe, e aí depois eu fui lá e excluí, entendeu? Então eu tô explicando pra vocês porque eu excluí esse vídeo, entendeu? Porque vocês merecem uma explicação minha, vocês me acompanham nesse canal vocês dão like nos meus vídeos, vocês merecem uma explicação, então eu fiz uma sequência de vídeo, pro vídeo não ficar muito longo porque eu comparo por mim, quando a gente vê um vídeo muito grande a gente tem preguiça, só se for uma coisa de mera suma importância que a gente assiste aquele vídeo, mas se não for, então eu parti os vídeos em pedacinhos, viu? pra ficar melhor pra vocês assistirem, porque vocês podem, entendeu? pode assistir um pouco, depois deixar outro vídeo pra assistir no outro dia, eu vou ver se eu vou eu vou postar eles com sequência, pra vocês acompanhar a história certinho o que aconteceu pra mim excluir esse vídeo, tá bom? então, muito obrigado, eu quero dizer pra vocês se inscreverem no canal, dá um like eu quero dizer pra vocês outra coisa o curso tá sendo preparado, viu? eu estou preparando esse curso com todo o carinho do mundo pra vocês é porque eu já era pra mim ter gravado o curso, mas aí eu fui fazer uma pesquisa não tem como gravar sem câmera profissional, então eu vou, eu estou pedindo a câmera esperar a câmera chegar, eu já comprei a tinta pra pintar o estúdio porque tem que fazer um estúdio bacana pra vocês então é só aguardar, viu? que nós estamos preparando o curso, viu? bem rapidinho, estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês pra dar esse recado rapidinho e assista aí nessa sequência dessa semana vou ver se posto, vou ver se posto o vídeo por semana não sei quantos vídeos ficou lá que eu gravei eu só sei que eu fiz por etapa, em pedaço, explicando direitinho pra vocês a história da minha sobrancelha, que eu tenho um caso de amor, entendeu? então, aguarde, viu? aguarde, eu estou lendo todos os comentários eu sei as pessoas que estão esperando por o curso pra trabalhar, viu? vocês não vão se arrepender, vai dar tudo certo e eu creio verdadeiramente que como eu fui abençoada com o Guaraná da Amazônia vocês também vão ser abençoados, viu? eu vou fazer de tudo pra fazer um curso explicativo passo a passo pra vocês, tá bom? então, se inscreve no canal, dá um like e acompanha nossos próximos vídeos que é explicando pra vocês tudo o que aconteceu o porquê de eu ter excluído o vídeo da rena da minha rena, viu? vai ficar só na lembrança mesmo tchau, gente, obrigado, viu? um recado importante pra vocês ah, gente, deixa eu falar rapidinho vai lá no Instagram, segue a gente vem lá no Instagram, rode__santana.44 o meu Instagram está bem aqui na descrição, tá bom? vai lá, rapidinho segue a gente lá, galera vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, vai lá no Instagram vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, vai lá no Instagram